Eva Machado escreveu e Margarete Barbosa desenhou. Tudo para recriar e contar uma tradição oral que envolve quatro mulheres acusadas de três crimes. O povo denunciou através de histórias que foram agora apresentadas em paredes de coura. É uma história que fala de quatro mulheres, que eu considero sempre mulheres, quando se trata de bruxas, é sempre um universo muito feminino, mas para mim são sempre mulheres muito poderosas, com conhecimentos, embora eletradas, mas com conhecimentos que ao longo de centenas de anos foram perseguidas, foram torturadas, foram presas e foram mortas na fogueira, muitas delas. Estas mulheres, a quem chamavam bruxas, para mim são bruxas boas. E esta é uma história de certa forma engraçada, mas que retrata, para mim, três crimes dos muitos de que eram acusadas estas bruxas de carne e osso. Eu estou a falar de mulheres de carne e osso, não estou a falar da bruxa estereotipada, feia, amada, nariz adunco, cabelo com teias de aranha, que assustava os meninos. Estas eram mesmo mulheres, que tinham conhecimentos e que conheciam essencialmente a magia das plantas. As bruxas no toral conta-se em palavras e também em imagens, através da criatividade de Margarete Barbosa. A ilustradora natural de paredes de coura deu asas à imaginação para criar as personagens do livro. Quando leio a história, eu penso como é que poderá ser a ilustração. E tento que não seja óbvio. Eu gosto e acho que é isso que eu e qualquer ilustrador prima para que o próprio leitor idealize a história à sua maneira. E então dou-lhe pequenos pormenores para que ele depois desenvolva a sua imaginação. Neste foi muito engraçado porque também tinha que dar uma ideia de medo, mas era um medo assim bonitinho. Mas também sem medo não há imaginação, não é? E enquanto a gente tiver o medo, há sempre imaginação. Este é o segundo livro da escritora Eva Machado, com ilustrações de Margarete Barbosa, depois do lançamento da obra As Bruxas e a Água do Colavado, uma história que fala sobre uma outra tradição oral.